Olá pessoal, hidrodinâmica é o tema dessa videoaula, vamos discutir sobre vazão, esse conceito importante da hidrodinâmica. E o que é hidrodinâmica? É a dinâmica dos fluidos, é a área da física que estuda as propriedades do movimento dos fluidos, que incluem os líquidos e os gases. Ela considera conceitos como força, velocidade, aceleração e nos cálculos leva em conta a pressão, a densidade e a temperatura de um fluido. Aqui tem mais detalhes sobre o conceito de hidrodinâmica. Mas o que eu destaco é os dois princípios fundamentais da hidrodinâmica, que são a equação de continuidade e a equação de Bernoulli. Não são temas dessa aula, vamos falar apenas de vazão. E para falar de vazão, é bom discutir um pouquinho dos tipos de escoamento. Vamos falar de escoamento incompressível, estacionário, não estacionário e não viscoso. O incompressível é aquele que o fluido mantém a mesma densidade. Isso é mais comum nos líquidos. Ok? Aqui tem essa figura que mostra o escoamento incompressível da água sobre o corpo de um mergulhador. O volume das partes da água, representadas por bolinhas azuis, os volumes não mudam conforme elas escoam sobre o mergulhador. Tá bom? Olha aqui. Apesar disso, há um mergulhador aqui, mas o escoamento é incompressível. Por isso, a densidade dessas partes também não muda. Aquele que não há mudança na densidade. E o laminar, né? O estacionário, né? Velocidade pequena. Tá aqui a indicação. O não estacionário, quando você tem a velocidade variando no tempo, né? É um escoamento turbulento. E o não viscoso é aquele que ocorre com os fluidos perfeitos, né? Então, tá aqui. Essa de cima seria o não viscoso, né? Praticamente. É pequena viscosidade, né? Tem um ângulozinho aqui. E aqui, sim, grande viscosidade, né? Não é o caso dos não viscosos. É importante ressaltar que a viscosidade do fluido interfere no escoamento. Então, muitas vezes, a suposição é de um escoamento não viscoso. Gente, e a vazão? O que é vazão? Bom, vazão é volume do fluido no tempo. A unidade, então, no caso, qual é a unidade de volume? Metros cúbicos. E a unidade de tempo usado é S, que é o segundo. Então, o conceito é simples. Mas a gente pode explorar um pouco mais a partir da área, né? Da área relacionada a esse duto, por exemplo. Tem uma distância aqui, né? Que a gente vai marcar a vazão. Como sabemos, vazão é o volume no tempo. O volume geométrico aqui é a área vezes esse D. O que equivale a uma altura, a uma distância? Então, está aqui, a área vezes D no tempo, T, né? Então, essa aqui seria a vazão. Mas a gente sabe que D sobre T, distância sobre tempo, é velocidade. Então, a gente pode resumir que a vazão pode ser a área vezes a velocidade. Bem, então, são duas fórmulas aqui, né? Vazão, volume no tempo, ou vazão, área vezes velocidade. E temos também dois tipos de vazão. A volumétrica, que considera o volume de um fluido que escoa. E a gravimétrica, que considera a massa no tempo. Aqui temos um probleminha que vamos resolver usando a fórmula de vazão. A vazão, 7.200 litros, por hora. Observe que por hora não está no sistema internacional. E a seção reta do cano é de 100 centímetros quadrados. Também não está no sistema internacional. Qual seria a velocidade, então? Bom, primeiro vamos ter que transformar aqui, ó. De 100 centímetros quadrados, né? Vamos transformar para metro cúbico. Dividindo, né? Ou multiplicando por 10 a menos 4. Dividindo por 10.000. Então, vamos ter 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Aqui, vamos ter a definição da seção reta. Porque a vazão nós já temos aqui, mas está em litros por hora. Não existe essa unidade. Vou tirar a hora. Hora é 3.600 segundos. Divido, tenho 2 litros por segundo. Transformando o litro na unidade métrica, vai ser 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Vezes 2. Ou 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, eu tenho vazão e tenho área. E vocês viram que tem uma fórmula, né? Que a vazão é a área, né? Da seção transversal vezes a velocidade. Então, eu substituo aqui a minha vazão, que eu encontrei logo aqui em cima. E substituo o S, que está aqui em cima. Então, temos apenas que fazer a divisão. Então, a velocidade vai ser 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 elevado a menos 2. Ou seja, 0,2 metros por segundo, letra C. Bom, gente. Aí temos as nossas referências, imagens e tudo. Tem essas referências. E a gente pode agora tentar... A gente vai tentar agora, não. Vamos colocar agora uma simulação. Vamos simular o escoamento de um fluido. Vou dar uma reiniciada aqui em tudo. Está aqui. Vamos colocar aqui a velocidade. Visualizar a velocidade, está vendo? Aqui está em 5.000 litros por segundo de vazão, né? Volume sobre tempo. Vamos medir a pressão. Bom, aqui está em quilopascal. Então, a simulação aqui é bem legal para ilustrar. É possível também o medidor de fluxo. Aqui tem a velocidade, aqui tem a pressão. Aqui em cima tem a vazão. Um ajuste de vazão. Mas vamos colocar aqui o medidor de fluxo. Pronto. Ele deu aqui a vazão. Está idêntica aqui em cima. Está vendo? 5.000 litros por segundo. Ele dá a área da seção transversal, 3.1 metro quadrado. Dá o fluxo em litros por metro quadrado por segundo. Então, é bem legal aqui. A gente pode aumentar. Vamos ver se aumenta a velocidade. Aumentamos a velocidade. Com isso também alterou um pouquinho a pressão dentro do tanque. Você consegue ver isso. Que a pressão estava inferior. Vamos baixar aqui então a velocidade. A velocidade caiu um pouco, né? Bastante, melhor dizendo. E a pressão está reduzindo aos poucos. Não muito, né? Posso também aqui alterar. Colocar esses pontinhos. Vamos aumentar a velocidade de novo. Observe que a redução da velocidade dá um efeito indireto na pressão. Interessante. São outros fenômenos aqui que a gente está analisando. Mas a ideia aqui realmente era visualizar o fluxo. Nesse duto. Ilustrando assim o nosso vídeo. Até a próxima. Bons estudos. Abraço.